A câmera tá caindo, tá tudo errado isso, ei caralho, aí sim, e aí, eu realmente não lembro mais como grava vídeo. Primeiro de tudo, eu queria dar os 5 motivos porque o meu canal não vai pra frente. Já pensou que legal se não forem 5 motivos? O primeiro motivo é que leva tempo, eu tenho que pensar o vídeo, eu tenho que gravar ele, eu tenho que exportar ele, eu tenho que editar, eu tenho que processar ele, pronto, e eu tenho que upar ele no YouTube. Então eu tenho 6 processos aí que, juntando tudo, dá em torno de umas 12 horas de trabalho e, tipo, isso é muito tempo mesmo. Sempre lembrando que eu não tenho lucro. O segundo motivo é que o alcance do meu canal é muito curto, por incompetência minha, que nunca soube divulgar. O terceiro motivo é a dificuldade de organizar as ideias, tipo, e o terceiro acaba levando ao quarto motivo, que é a minha facilidade de desviar do assunto. Muitas vezes eu penso um vídeo sobre um assunto, aí eu começo a falar do assunto e aí eu desvio. Por exemplo, eu não sei um exemplo. A segunda coisa que eu queria dizer eram as novidades do canal, porque agora eu tenho o fundo... Um fundo que foi muito, 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 muito bem feito pelo B. O perfil dele vai estar no... na descrição do vídeo. Então se você quiser um... um cara que grafite, ele vai estar aqui. Isso pra galera de pelotas e acho que de região, né? Porque... né? Tipo, e... e só pra não deixar um vídeo assim, solto, sem nada, eu vou, tipo, também contar um pouco a história do meu canal. Eu comecei meu canal em 2010, logo depois de ter visto um vídeo do PC Siqueiro. E, tipo, eu vi um vídeo do PC, comecei a seguir o canal dele e aí, tipo, ele estourou, ele bombou e tal. Eu comecei a ter uma vontade bizarra de querer fazer a mesma coisa. Mas, tipo, quando eu digo fazer a mesma coisa, não era tipo eu queria ter um canal no YouTube, era tipo eu queria ter um canal no YouTube, bombar e começar a ganhar dinheiro com isso. Só que por bombar e ganhar dinheiro, não era tipo bombar e ganhar dinheiro, o estilo o Felipe Neto fez, que pegou uma coisa que tava em alta, fez, sabe? Deu uma puta jogada de marketing e... e começou a ganhar dinheiro com isso. Tipo, era tipo, eu queria realmente bombar, eu queria ficar famoso. E como nada que se faz, tipo, por fama dá certo... né? Não que a qualidade hoje seja melhor. Mentira. É melhor sim. Toda vez que eu disser eu larguei o canal, não é bem que eu larguei. É que, tipo, eu simplesmente parei de postar. Depois da primeira vez que eu larguei o canal, tipo, eu demorei um bom tempo pra voltar, na verdade foi a vez que eu fiquei parado mais tempo. Não, não foi a vez que eu fiquei parado mais tempo, foi a segunda vez que eu fiquei parado mais tempo. Aí, tipo, sabe, fazia um vídeo a cada três meses, aí eu voltei em 2011. Quer dizer, eu tentei voltar em 2011, de novo, eu não consegui, foi mais ou menos a mesma coisa. Tipo, fiz um vídeo, passou três semanas, fiz outro vídeo, passou um mês, fiz outro vídeo, e passou, enfim, dez meses, aí eu fiz mais um vídeo e, tipo, foi essa bosta que foi. Deixa eu arrumar o meu cabelinho. Aí, tipo, quando começou 2012... Procede. Quando começou 2012, que eu mudei pra Pelotas, eu pensei que continuar o canal podia ser uma boa forma de fazer alguma coisa, sabe? De não morrer de tédio. Talvez porque eu esperasse que eu ia passar um bom tempo fazendo nada, nada, nada. E quando eu digo nada, é tipo faculdade, internet, faculdade, internet, faculdade, internet. E eu não fazia mais porra nenhuma além disso. Isso é ruim. É depressivo. Se você tem uma vida assim, não faça isso, pessoa. Você pode estar se fazendo mal. Quer dizer, tem gente que... Tem gente que não tem problema, né? Mas, tipo, isso me fazia mal. Achei que podia ser uma boa forma de continuar fazendo alguma coisa e me distrair desse meu tédio. Tanto que foi em 2012 que, tipo, eu estipulei os horários do meu blog. Eu tinha realmente uma ideia de fazer uma coisa por net, até porque como eu vivia muito na internet, eu procurei muitos canais, eu conheci muitos canais, eu vi muita gente crescendo, eu deixei de acompanhar muitos canais, passei a acompanhar outros. Então, tinha todo um movimento do YouTube, da internet, de gente que fazia a internet acontecer, que eu via acontecendo, eu via crescendo e eu queria fazer parte daquilo. De uma certa forma, eu consegui, só que naquela rodinha de pessoas que somos eu, meus amigos e minha noiva. Ainda bem que, pelo menos, os meus amigos entram no meu blog. Assim espero. O que aconteceu foi que, depois das últimas férias, que voltou o meu terceiro semestre da faculdade, eu entrei em desespero, porque quando eu fiz a matrícula para esse semestre, eu sabia que ia ser, tipo, violento. Eu sabia que o meu tempo ia ser muito curto. E, principalmente, para postar aí e tal. Então, tipo, pô, eu tinha poste no blog de terça, que era o vídeo, era o vlog, de quinta, que era um giro de notícias escrito. Curiosamente que eu comecei o giro de notícias duas semanas antes do Cauimoro começar o giro de quinta. E de sexta eu tinha que postar texto sobre, tipo, a minha geração, que, na verdade, ainda é o original do blog, eu já conto, mas acabou dando errado. De sábado eu postava música e de domingo eu fazia um post bem pessoal, tipo, contando como estava a minha vida. Então, tipo assim, eu tinha bastante coisa para postar, bastante, mas como eu não vivo disso, é muito complicado, entendeu? Eu não posso dedicar isso, eu não posso dedicar a minha força, sabe? O meu tempo para isso, tanto quanto eu gostaria. Sucedeu que acabou esse semestre porrada, eu passei, daqui dois dias tem um exame, que é, tipo, a última coisa que eu vou fazer para esse semestre, mas para todos os efeitos, a parte mais violenta do curso, tirando o TCC, acabou. E esse foi um período meio chato para mim, porque, tipo, eu não conseguia postar vídeo, eu não conseguia postar no blog, eu estava fazendo praticamente nada. Eu sinto falta de produzir para a internet, talvez não de produzir vídeo, de produzir vlog, mas eu sinto falta de produzir alguma coisa nesse sentido, sabe? De fazer alguma coisa para a internet e eu vou continuar, eu pretendo continuar, tanto quanto possível. Eu acho que semestre que vem vai ser mais tranquilo, então, teoricamente, eu volto a postar mais frequentemente. Obrigado para quem acompanha o meu canal, tipo, recentemente eu descobri que um cara que usa o nick Renato Russo no YouTube me segue desde 2011. Coitado. E por gente tipo esse cara, obrigado mesmo por acompanhar o canal, mesmo que eu apareça, tipo, uma vez a cada dois, três meses. Obrigado por acompanhar meu blog, quem acompanha, que não é muita gente mesmo. Mas meu blog está sempre na descrição do vídeo aí, se alguém quiser ir lá ver é só ir lá. Ah, agora eu vou voltar a fazer vídeo. Talvez não porque agora eu tenho férias, mas... E para quem não sabe e não acompanha, quando eu estou de férias, tipo, não tem vídeo porque a velocidade de upload da minha casa é muito ruim. Eu já cheguei a ficar, tipo, vinte horas upando um vídeo de três minutos. Então, tipo, de verdade. Isso depois de tentar algumas vezes. Então, de verdade. Tipo, sério. Fazer o upload da minha casa sem condições. Voltando das férias e voltando de volta. Voltando de volta. Show! Voltando para Pelotas eu pretendo continuar tudo. E se der certo, ótimo, deu certo. Se não der certo, vai dar certo, tipo, do jeito que der. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em gostei. Se você quiser, se inscreve no meu canal. Que agora eu não lembro mais se o botão tem que ser gostei embaixo. Eu acho que está embaixo. Tchau, tchau. Tchau.